olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal mostrando pra vocês aqui o que é serra há uma hora atrás tinha só o céu limpo olha aí não se vê o morro lá não é o final do morro é lá em cima pra quem já viu outro outro vídeo aí em dia bom é isso aí pessoal se vocês moram em praia ou lugar quente nunca se mudem pra serra não cometam o mesmo erro que eu cometi se arrependimento matasse eu tava enterrado é um horror desde abril aqui chovendo desde abril aí chove para chove para amanhã abre sol segunda também terça já volta a chover esquece todo outubro e novembro ninguém merece isso é um inferno vamos ao que interessa aqui estou fazendo dando a conformação nas pás tudo feito com a retífica ainda falta quatro para fazer quatro prontas aqui são oito aí depois eu tenho que fazer o cortar aqui retinho tamanho certo para todos talvez fiquem com 48 49 centímetros e depois com a lixa né fazer um acabamento bem legal aí o cano de 100 ele não me permitiu fazer mais largo então elas ficaram com 6 6 centímetros mais ou menos poderia ter ficado com 7 mas um centímetro não ia dar diferença então teria que ser um cano de 20 né 200 milímetros esse aqui no caso é de 100 o cano de 100 milímetros para ter a par mais aberta lá em cima e aí ela vai afunilando mas vai dar igual vai funcionar são oito pás né e aqui sempre tem um ventinho então mas é um projeto que ele permite um aprimoramento né se amanhã se amanhã ou depois eu quiser colocar a paz mais largas eu só desaparafuso faço oito pás com cano de 200 milímetros né e tudo bem e tudo bem é parafusado então é não é nada que fique para sempre não é perene mas é isso pessoal tô aqui né nessa imundície aqui essa é a desvantagem de ter uma bancada dentro de casa mas em compensação a gente acaba se distraindo né e eu preciso distração porque ontem eu fui ao centro só para contar para vocês é o dia do meu pagamento sempre final do mês eu fui a pé é claro os dois quilômetros e meio esse inferno e eu não tinha tomado café da manhã e saí do banco e veio uma tontura assim nunca nunca senti não foi ficar tonto aos poucos vai ficando enjoado mareado não foi de repente repentino e eu fui para o chão não bati no chão de cabeça porque me agarrei numa tela de um colégio é uma senhora mesmo me deu ajuda ali eu fui na farmácia tomei uma essa esperei dez minutos e fui no hospital essa é a vantagem também aqui que tudo é perto o hospital ficava uma quadra e meia né como o centro aqui só tem três ruas é tudo pertinho e aí no hospital muito bem atendido é SUS mas é impressionante o atendimento de primeiro mundo aqui eu nunca vi atendimento de SUS como aqui aí fizeram a triagem mas deu tudo certo pressão 120 por 80 né ou 12 por 8 que é a minha pressão glicose 100 batimento 85 tava tudo ok então provavelmente tenha sido ou um colesterol alto eu tomo a medicação para o colesterol tomo sinvestatina à noite tomo a S de manhã e ou então realmente a falta de alimento né eu tenho dormido muito pouco quase nada praticamente eu durmo uma hora duas por dia muita insônia esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é normal isso aqui é todo dia de segunda a segunda que aqui como tem muito mato todo mundo tá roçando todo mundo tá cortando todo mundo tá acerrando então mas eu prefiro isso aqui do que um funk mas tô bem agora pessoal tô tranquilo vou fazer um check-up aí vai dar tudo certo mas foi um susto e um pouco também da ansiedade né eu fico muito ansioso morando aqui não era o que eu esperava mas muita solidão muito falta de de infraestrutura e eu já não sou um guri né então vou fazer 68 anos em novembro então tudo fica mais difícil é isso pessoal à medida que o trabalho for evoluindo eu vou manter vocês atualizados forte abraço a todos vamos bê-los e aí vamos bê-los tis e aí